Sou André Luiz e desenvolvo a plataforma de Neuralquimia há muitos anos e gostaria em poucas palavras poder apresentá-la a vocês. Neuralquimia é muito grande, mas vou tratar em quatro minutos de contar alguma coisa dela. Está formada por seis disciplinas integradas e independente ao mesmo tempo. Trabalha com a alquimia da pessoa, a história multidimensional da sua existência, o que representa a sua existência neste momento, seus vínculos com as suas vidas passadas, com as experiências da concepção, a informação que recebe dos seus ancestrais, toda a experiência da sua gestação, os traumas ou momentos que muitas delas não vieram de você mesmo, onde a sua família teve a participação, onde os ancestrais fazem a sua entrega. Estar de bem com tudo que veio atrás é importante porque nós somos fiéis por cima de tudo. Nós queremos responder com a maior sinceridade e o maior amor a todos todos os que fizeram parte da nossa experiência e não é consciente isso. A mente tem todo o sistema egóico, é certo, é verdade, mas o espírito sabe que ele não veio por si mesmo, que muitas pessoas participaram do que ele está hoje desenvolvendo. Então nesse caminho vamos vendo que as limitações não são do espírito e sim do projeto que o espírito está desenvolvendo agora. O espírito está construindo através da sua alma, do seu veículo, o céu na terra. O seu corpo, começando pela alma e todas as suas densidades, a densidade física, a energética, emocional, a espiritual, a mental, todas devem ser consideradas e abordadas na hora de querer dar um passo mais. A alquimia que nós fazemos está relacionada com essa construção, a vida que você quer ter conectada com a sua essência, com o seu porquê e com a sua missão. A alquimia é um caminho de autoliderança onde você vai construir a sua vida do jeito que você quer, com mais claridade, com uma luz, mais consciência, desenvolvendo novas ferramentas que o universo inteiro te propõe. muito obrigado por me escutar, podem encontrar em www.neuralquimia.com mais informações. Estamos no Brasil, em São Paulo. Sou André Luiz e desenvolvo a plataforma de Neuralquimia há muitos anos e gostaria em poucas palavras poder apresentá-la a vocês. Música Música